Vereador Emerson Buchecha fez uma publicação no Facebook questionando a questão do semáforo na Avenida Paraíso com a Colombo. Vereador, por que a senhora acredita que esse semáforo deve ser retirado, lembrando que foi instalado há menos de um mês? Oi, Daniane, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Cornélio, da RC. Daniane, há duas semanas atrás eu fiz uma proposição na Câmara de Vereadores para a retirada daquele sinaleiro. Muitos até me tacharam como louco, outros disseram que eu não tinha mesmo o que fazer, como se não fosse a função do vereador fazer isso, fazer as proposições, enxergar a realidade das situações do município. Porém, eu vejo que ali, aquele sinaleiro da forma que ele ficou ali, não sou nenhum engenheiro de trânsito, deixar bem claro isso, mas a gente analisa. Ele ficou muito perto, muito próximo da linha férrea. Então, quer dizer, um caminhão, quando ele para ali, ele não tem nem espaço, ele acaba a traseira dele ficando em cima da linha férrea. Uma outra situação também, quando param dois, três carros, isso é um perigo, avaliando, consequentemente, que o trem, obviamente, ele sempre tem a preferência. Ele vem, ele não tem como parar e etc e tal. Na minha opinião, aquele local tem que ser feito um estudo por um engenheiro de trânsito do município ou contratado, para que seja analisada a possibilidade de uma rotatória naquele local ou aquele sinaleiro que mude de lugar. Alguns falam assim, mas na avenida também tem um sinaleiro próximo da linha férrea. Mas na avenida, como ela acaba sendo duas mãos, você tem uma curvinha ali, acaba tendo um espaço maior antes da linha férrea. Ali, a gente está praticamente cinco ou sete metros em cima da linha férrea. Eu até tenho entendimento, creio que o próprio código de trânsito prevê que um sinaleiro não pode ser tão em cima de uma linha férrea. Eu vi que aconteceram alguns acidentes pós-colocado ali o sinaleiro, mas ali já é um local que já há muito tempo tem problema com sinaleiro e sem sinaleiro. Porque é um local que as pessoas acabam andando mais rápido, por conta de uma via mais rápida para o nosso município. Então, sempre aconteceram acidentes ali, mas eu creio que o sinaleiro ali não é a solução. Tá certo, ali realmente talvez uma rotatória seria, na sua opinião, uma primeira solução para melhorar essa situação? Eu tenho esse entendimento, Daliana, que aquele local ali é um local perigoso. Se um trem chegar para pegar um carro ou um ônibus ou uma circular ou qualquer outra coisa ali, é lógico, ninguém quer uma tragédia, ninguém quer... Mas a gente tem que prever essas situações e até entendo que não são todos que vão concordar. Muitas pessoas acham que o sinaleiro deve ficar ali, mas você imagina uma circular que não tem espaço para parar ali um ônibus, um caminhão ou um ônibus de estudante ou qualquer coisa assim. Pensando nisso, esse vereador propõe que retiremos aquele sinaleiro dali ou que façamos o estudo junto ao secretário, o departamento de trânsito do município, o engenheiro de trânsito e avaliemos aquela situação ali de perto. Tá certo, com informação direta do vereador Emerson Buchecha e Daniele Souza para a RCFM.